e hoje a minha gravação dá um pouco diferente eu vim direto na cirilando para mostrar para vocês gente eu falo na cirilando toda semana para vocês e ele é esse lugar aqui ó acolhedor super bem atendido e conforme eu sempre disse para vocês a melhor casquinha de ciril de Porto Alegre. Olhem o que é essa casquinha de ciril. Torradinha. Eu para mim é a melhor casquinha de ciril de Porto Alegre. Eu amo uma casquinha de ciril. E essa aqui bate todas. Ela é a de comer rezando. Então para quem gosta de uma casquinha de ciril. Bem feita. Bem preparada. Tem que vir aqui na melhora. Aqui na cirilando. A cirilando. Que abre para o happy hour. Para o almoço. Também para a janta. E para você fazer o seu evento. Um evento até 30 pessoas. Aqui além da casquinha de ciril a gente encontra outras delícias incríveis. Como a violinha. Pastel de camarão. Pastel de ciril. Enfim. Um cardápio assim muito bem escolhido. E muito preparado assim. Com muito capricho. Ó. Maravilhosa. E eu não deixo de bater o meu ponto aqui. Porque eu amo tudo do cartápio da Cibilando. Mas a casquinha de ciril é a minha predileta. Além disso. Você pode levar ela para casa. Congelada. Para preparar em casa. A Cibilando fica na Anitta Garibaldi. Esquina com aquele irmão. Ó. E eu espero vocês aqui. Eu estou aqui toda semana.